E bem-vindos ao novo fenômeno da Netflix. Fala galera, então eu maratonei Ctrl Z, voltei para a minha adolescência. A primeira coisa legal que eu já percebi, assim, desde a apresentação que vai acontecendo nos personagens no primeiro episódio, ele é um Gossip Girl voltado já para os anos 2020, assim. É toda uma nova colocação de uma história que a gente já viu, mas vendo de uma maneira um pouquinho diferente. E principalmente usando muito bem as redes sociais para isso e a importância que acontece junto com elas. Qual é a base da história? A gente segue a Sophie. A Sophie é um personagem que tem alguns problemas por causa de muita coisa que aconteceu com ela no passado. E a gente já entende que desde o princípio ela é uma pessoa que é muito observadora e que ela consegue ir fazendo ligações na cabeça dela de acordo com essas observações. E junto a isso, já no primeiro episódio, já nos primeiros cinco minutos de série, a gente já entende também que ela é um personagem que, mesmo tendo essas dificuldades, ela não é um personagem que é colocada de lado pelas outras pessoas no colégio. Ela é, sim, diferente. Ela não é um personagem popular do colégio, nada disso. Mas ela é um personagem que consegue combater algumas coisas que acontecem e algumas coisas que não são corretas. Ao todo a gente vai acompanhando basicamente seis personagens principais e todas as linhas que vão acontecendo ali. Junto a isso, o colégio, que é o tal do colégio nacional, ele é um colégio que é de uma classe alta e, para não dizer uma classe alta, quase uma elite. Porque todos ali que estão nesse colégio, eles têm também um grande poder aquisitivo. Ele não é mostrado coisas diferentes disso. Tanto que o colégio não é um colégio normal, ele é um colégio já quase colocado como um ambiente que leve a esse patamar também de, não de ostentação, mas um patamar que coloca assim, cara, chegou a me lembrar, assim, maior parcamente, a múltipla escolha que tinha na Malhação, na Globo, há, sei lá, 10, 15 anos atrás, porque também não era uma visão normal de um colégio. Ele é realmente um colégio diferente, ele é realmente um colégio de elite. E tudo que acontece com esses personagens, o principal foco sempre é essa relação deles dentro desse colégio, como é que funciona essas relações ali, usando muito bem a rede social. Mas é claro então que tem um grande momento o quê? Tem um mistério gigante na série, porque existe um personagem que a gente não sabe quem é, mas esse personagem o quê? Ele sabe os segredos de todos ali. Não só dos personagens principais, mas ele sabe os segredos de todo mundo que está nesse colégio, inclusive membros da diretoria, inclusive professores, inclusive do universo, ele sabe tudo. E por isso que ele funcionou também como essa ligação de Gospel Girl, assim, porque ele faz ligações do saber, do falar, do colocar alguma coisa ali para querer que aconteça. Melhorou também o Nerve, que também é uma situação usada pela rede social, que obriga os personagens principais a irem fazendo coisas e tudo isso que vai acontecendo. E o grande segredo da série é o quê? É descobrir quem é esse tal personagem misterioso que sabe os segredos das pessoas e por que ele está fazendo tudo isso que ele está fazendo, por que ele está desencadeando tudo o que está acontecendo. Porque, assim, obviamente o primeiro foco desse segredo são os nossos personagens principais e tem uma coisinha ali que é o quê? Tudo quando é adolescente, quando eu fui adolescente, As coisas, de vez em quando, elas parecem mais do que elas são. As dores, elas são mais ao extremo, o amor é mais o extremo. E ele tem uma sujeira do ser adolescente que aparece. E temas muito importantes são colocados ali. Algumas coisas não são bem desenvolvidas, tá? Mas ok, eu também, por ser uma série adolescente, eu achei que ela estava em ponto sendo muito mais forte do que ela poderia ser, tanto que a classificação da série é 18 anos. Então, isso não me incomodou, mas eu entendi que algumas coisas eles sim queriam colocar mais desenvolvidas, mas até sendo mais fortes nesse desenvolvimento e algumas coisas não. E ok, os segredos dos personagens principais que vão surgindo, eles quase como se quebrasse uma casca de defesa que existe em cada pessoa. E essa casca de defesa, ele mostra um lado muito vulnerável e, obviamente, que esse lado vulnerável é um lado real. Como se a série mostrasse que cada adolescente que está nesse colégio, ele não é, ali no colégio, o que ele é realmente. Que ele esconde uma, que é o tal da casca, né? Que ele, quase que ele monta uma segunda pessoa para aparentar ser algo dentro desse colégio. Então, esses segredos é para realmente destruir isso. E, obviamente, que dentro desses conflitos todos adolescentes, isso acontece uma explosão atômica. E, dentro, a série vai levando para tentar descobrir quem é essa tal pessoa que sabe de tudo isso que está acontecendo. E toda suspensa é muito bem colocada. São oito episódios, eles passam muito rápido, porque o ritmo da série leva a, realmente, tu ficar interessado em tudo que está acontecendo ali. Tem cenas que são, realmente, como eu tinha falado antes, bem fortes, inclusive visuais. Então, eu gostei deles colocarem esses pontos de vista também muito fortes, com cenas bem impactantes, assim, visualmente. E, junto de todo esse fenômeno que se tornou a Control-Z, já foi anunciado a segunda temporada. A Netflix fez toda uma grande brincadeira com os personagens principais. Juntou eles em uma teleconferência, sem dizer previamente o que ia ser. E foi muito legal ver o anúncio acontecer e a reação deles. Então, vai ter uma segunda temporada de Control-Z. Vamos ver para que lado vai essa série, porque a última cena, né, os últimos dois capítulos são muito bons, e, principalmente, a última cena do último capítulo acontece algo que deixa uma ponta gigante ali. E ainda bem que vai ter essa segunda temporada para a gente não ficar no Ah, tá, mas esse... Ah, tá, mas aconteceu isso... Ah, tá, mas... Para a gente ver o que vai acontecer. Então, é isso, galera. Control-Z vale muito a pena. Vamos ver até onde vai esse fenômeno agora. E vamos esperar a segunda temporada. E até a próxima.